Oi minha gente, tudo bem com vocês? Boa noite, sejam bem-vindos ao meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Fernanda Tajóia. Leiturinha para o signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. É uma leitura intuitiva e coletiva, pode ser que neste momento não ressoie. Peço por favor que adapte ao momento de vocês, tá certo? Gratidão imensa a todos vocês inscritos no canal pela confiança no meu trabalho. Se você é novo e nova, te convido a se inscrever, seja muito bem-vindo. Deixe o like de vocês, que me auxilia bastante dentro da plataforma, tá bom? Ativem o sininho e compartilhem o vídeo, se julgarem que a mensagem pode auxiliar outras pessoas também, tá certo? Leituras particulares comigo, na descrição dos vídeos tem o número do átice, tá ok? E bora lá. Signo de Capricórnio, Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter. Qual a energia? A leitura é atemporal, ok? E bora lá. Eita. Dez de Paus. Eu vou pegar porque virou As de Copas. Aqui são vocês dando as costas pra algum tipo de situação, né? Peguei minha mala e fui. Vou viver o novo, quero vivenciar coisas novas na minha vida, quero vivenciar novos ciclos. Indo em direção ao novo rumo, algo que te movimenta emocionalmente. Seja e Paus. Aqui é um emocional, o coraçãozinho de vocês, né? Vocês, a energia de vocês pede, pede, né? Que vocês deixem uma situação para trás, que vocês saiam. Aqui estão mudanças, tá? Pode ser até mudança de casa, alguém mudando de casa, alguns de vocês tendo mudança de lugar aí. Mas aqui é uma nova vida, é uma nova vida que se inicia. É a coragem de encerrar, de deixar contextos para trás. E em busca daquilo que realmente te preenche emocionalmente. Porque vocês acreditam nessa trajetória, tá certo? Vocês acreditam nessa jornada. É por isso que muitos de vocês vão sair de uma situação. Vão deixar algo para trás aí. Podem ser realmente até mudança de casa, sim. Tá? Vocês querem novos áreas aqui, mudar, inspirar outros, estar em outras situações. Cinco de copas. Seis de copas. Quem mais? Siga no de Capricórnio. A carta do Eremita. Depois de muito pensar. Depois de muito refletir. Rainha de Ouros no fundo do maço. Eu deixo alguém para trás. Eu deixo lembranças para trás. Eu deixo mágoas para trás. Eu deixo algo que ainda me prendia alguém para trás. Capricornianos e capricornianas. Não quero mais essa conexão. Não quero mais essa pessoa. Não quero mais sofrer ou chorar. Ou nem lembrar mais de alguém aqui. Né? A carta do Eremita me diz muito isso. Que vocês refletiram bastante a respeito de algo. De alguém aí. Alguém que trazia para vocês muita lembrança. É um passado que se fazia muito presente na vida de vocês. Né? E por isso de vocês aqui dando as costas. Eu quero um novo. Pode ser até querer conhecer novas pessoas. Mas aqui eu vejo vocês mudando de vida. Mudando realmente de casa. Saindo de uma situação. E está relacionado realmente aí a algo que vocês vivenciaram no passado. Pode não ser um amoroso. Pode ser uma outra situação. Família, por exemplo. Pode ser vocês dando as costas para familiares. Cansados de estar dentro de um contexto. Dentro de um ambiente. Onde de repente. Talvez fosse até tóxico. Mas vocês tinham dificuldade de encerrar esse ciclo. Por ser família. A carta do Papa. A torre. Tem muita espiritualidade aqui, hein? E a carta da Imperatriz. Tem muita... Tem muita... A presença da espiritualidade está muito forte aqui. Por conta da carta do Papa. E a carta da torre. Vocês tendo uma atitude aqui. Desmoronando de vez. E redescobrindo o próprio poder. Querendo dar... Nutrir. Querendo dar a luz a algo. A uma nova ideia. A uma nova jornada. São vocês se emponderando. O que mais? Signo de Capricórnio. Seis de espada. Gente, vocês vão embora aí. Tem uma mudança. Tem uma viagem. Tem alguma coisa realmente aqui. Que vocês vão deixar para... Ó. O louco. Certeza. Excesso de copas. É como se eu só precisasse de tomar uma tomada. De decisão. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Cinco de copas com sete de copas. Aqui é uma situação realmente que traz para vocês aqui muita ilusão. Muito desgosto. Muitas dúvidas. E vocês realmente vão deixar alguém para trás. Uma conexão para trás. Entende? Pensando bastante com relação a essa situação. Pensando bastante com relação a como fazer essa mudança acontecer. Seja fisicamente. Vocês mudando de um local fisicamente. Ou seja, vocês mudando a mentalidade de vocês. Porque aqui vocês não querem mais essa pessoa na vida de vocês. Tem alguém aqui que vocês não querem mais na energia de vocês. Pode ser esse imperador e essa imperatriz? Pode. Pode. Porque aqui na carta com a carta do Eremita junto com a carta da imperatriz. É alguém que trouxe para vocês muita dúvida. Trouxe para vocês muita ilusão. Dentro de um contexto. Entende? Ou vocês se sentiam muito pai e mãe. De uma conexão que vocês estavam. E vocês cansaram dessa situação. Porque para mim aqui tinha alguém que vocês tinham que ficar puxando pela mão. E vocês cansaram disso. Porque a imperatriz, ela sabe o que ela quer. A imperatriz, ela é determinada. Né? Ela é criativa. Ela é ativa. Ela sabe o valor que ela tem. Ela sabe o que ela quer criar no mundo. O que ela quer plantar. O que ela quer colher. Eu acho que aqui vocês tiveram paciência demais com relação a alguém. E vocês cansaram. Entende? Por isso que vocês pararam para refletir. E vocês aqui dando as costas para me deixar. Eles vão deixar muita gente para trás. Eu acredito que família. Alguns aqui vão deixar o lar. Por conta da carta da imperatriz. Pai e mãe. Aqui vocês vão deixar alguém para trás. Vocês vão sair realmente de um contexto. Tenho certeza disso. Certeza. Porque a imperatriz fala de uma energia de criatividade. E assim. Se for com relação a vocês e uma outra pessoa. É como se vocês quisessem conquistar aí o mundo. Tá certo? Vocês quisessem colocar as ideias de vocês para fora. Vocês estão se sentindo de alguma forma fechados. Como é que fala? Não é na caverna, não? Não é? Me dá até um sono agora. Perdão, minha gente. Aff. E vocês estão se sentindo presos dentro de uma gaiola. E vocês estão precisando renascer. Vocês estão querendo se auto-resgatar aqui também de alguma forma. Porque tem uma situação que vocês estão vivenciando que está fazendo com que vocês se sintam perdendo o brilho. E é isso que vocês estão querendo resgatar também. Esse imperador, essa imperatriz com quem vocês estavam interagindo. Trouxe para vocês muita ilusão. Fica tudo muito para o futuro. Entende? Não traz para vocês uma firmeza. Por isso que vocês estão deixando essa situação aqui para trás. Enfim, vamos lá. Vocês vão deixar uma situação para trás porque vocês já estão cansados e vocês querem coisas novas. Eu quero vivenciar novas situações. Pode ser novos amores, como pode ser novos, no novo trabalho. Aqui é algo novo. Vocês querem se sentir vivos. Eu quero saber que isso que eu conquistei na minha vida foi porque eu fui lá e fiz. Eu fui lá e fiz acontecer. Não foi ninguém que me deu. Foi eu que batalhei para ter. Porque o Seis de Paus é a carta da honra. É a carta do mérito. É a carta do... Eu lutei tanto para conquistar isso que eu cheguei aqui. Eu passei por N situações. Eu enfrentei pessoas. Eu enfrentei obstáculos. E eu estou aqui porque eu consegui. Eu fiz. Isso daqui é orgulho. Então, vocês estão querendo ter orgulho de vocês. Voltar, de repente, a sentir esse orgulho. É por isso que vocês deixam uma situação para trás e caminham e seguem sozinhos. Cansados. Cansados de esperar mudanças com relação a conexões do passado e essas mudanças não terem. Isso aqui é um cansaço. Isso aqui é... Eu cansei de acreditar em falsas promessas. Eu cansei de acreditar em falsas promessas. Né? Porque alguns de vocês, eu acredito, que não se desvencilhava de uma situação porque acreditava em uma mudança. Certo? Só que vocês perceberam que essa mudança não vem. E isso traz para vocês muita dúvida. E aí vocês começaram a pensar se vocês não estão sendo iludidos de alguma forma. Ou a pessoa com a qual vocês estão está dentro de um triângulo amoroso. Vocês estão num triângulo amoroso. Existe uma terceira pessoa. Certo? E aí o fato dessa pessoa, ela ou ele, não se decidir, fez com que vocês dessem as costas para essa situação. Depois de muito refletir a respeito disso. Depois de muito refletir. Muitos aqui, eu acredito, que chegaram a conversar com alguém. A carta do Papa. Ou até mesmo com a própria espiritualidade na calada da noite, pedindo a própria espiritualidade, conversando com Deus. Pedindo para que Deus mostrasse para vocês aqui um caminho. Aqui alguém conversou com alguém. Porque aqui foi dito a vocês que era para vocês trazerem mudança. Para vocês derrubarem essa situação. Causarem essa torre. Porque vocês são maiores que isso. Porque a carta da torre, com a carta da imperatriz, é a espiritualidade derrubando uma muralha para fazer com que vocês renasçam. Para que vocês dêem a luz a novos capricornianos e novas capricornianas. Entende o que eu quero dizer? E aqui são vocês reflexivos realmente, decididos até acredito, a tomarem uma decisão, a se jogarem coisas novas. A se acharem. A ânsia de ter um novo contexto, de iniciar algo novo na vida, de estarem em um novo projeto, de estarem em um novo relacionamento. Entende? Porém, contudo, todavia, ainda traz uma certa dúvida. Talvez um certo receio, talvez não saber se realmente esse é o caminho certo. Mas é sim. É o caminho certo, sim. Vocês não estão errados com relação ao que vocês estão pensando em fazer na vida de vocês. É o caminho certo, sim. Vocês estão muito... Eu me atiro... Eu me atiro em qual situação? Entende? Eu me atiro no quê? Porque o emocional aqui tá bagunçado. Se é uma pessoa que vocês estão interagindo, essa pessoa tem mais gente no caminho. E aqui tá dizendo o seguinte pra vocês. Tomem cuidado, porque essa pessoa não vai trazer certeza. Entende? Não vai trazer certeza. Embora mostre pra vocês, ou aparente pra vocês, ser uma pessoa muito madura, muito maduro, muito seguro de si, sabe bem o que quer. Uma pessoa que tem um objetivo de vida traçado, parece que a pessoa tem mais gente dentro dessa situação aí. Aqui tá falando pra vocês não terem dúvidas com relação a uma atitude que vocês estão querendo tomar na vida de vocês. A torre tá sendo causada pra que impulsione vocês a uma tomada de decisão e sai aqui desse contexto aqui da ilusão. Porque depois do sete de copas, vem o oito de copas. O oito de copas fala de deixar uma situação para trás e seguir a vida adiante. Então, aqui é muito isso. Tem alguma situação que vai estremecer vocês aí no emocional de vocês, pra forçar vocês a tomar uma atitude, a deixar alguém ou uma situação aí na vida de vocês para trás. Certo? Porque ele ou ela, de alguma forma, possui mais gente dentro desse contexto. Não é só vocês. E fala pra vocês pensarem racionalmente. Pense de forma racional. As de espadas. Sem se auto-sabotar, porque depois vem o sete de espadas. Sem entrar em aprisionamentos mentais. Oito de espadas. Sem se permitir que a sua mente te coloque muitas confusões. Nove de espadas, que é a carta dos conflitos. Pra que vocês não entrem na minha energia de que essa situação eu perdi. Entendeu? Então, aqui tem uma coisa também muito como trabalhar aqui o mental de vocês. Afim de que vocês não caiam dentro de um contexto onde a mente de vocês faça com que vocês se sintam ali emaranhados em uma situação. Trazendo, de repente, pra vocês uma mentalidade de que fui derrotado ou fui derrotada. Você tá entendendo? Aquilo que não é perda. Tem uma situação aqui que ela não é perda. Ela é livramento pra vida de vocês. Pra vida de vocês. E a própria espiritualidade está dizendo assim. Eu assumo o B.O. Sou eu mesmo que tô mandando essa torre aí na tua vida. Sou eu mesmo que tô mandando tudo isso aí na tua vida. Pra estremecer. Pra realmente fazer você despertar. Você acordar e você reconhecer o poder que você é. O poder que você tem. O poder que você tem de se autonutrir. Pra que você coloque a tua criatividade pra fora. Pra que você explore isso. Pra que você resgate a sua beleza. Porque tem gente aqui fechada e se sentindo, tá? Não estou dizendo que está realmente de forma literal. Eu estou dizendo que tem pessoas que estão se sentindo fechadas, aprisionadas a uma situação, a um contexto. E isso tá apagando a luz de vocês. Adapte ao momento de vocês, tá certo? Signos aqui envolvidos. Câncer, escorpião, peixes. Libras, gêmeos e aquário. Áries, leão, sagitário. Certo. Energias que estão predominando aqui. Virgem. Touro, escorpião e libra. São as energias que estão predominando na mesa de vocês. Adaptem ao momento de vocês. Mas nessa situação, a própria espiritualidade está aqui assumindo o bió. Estou sendo bem sincera aqui pra vocês. Estão dizendo assim, ó. É a gente mesmo que está mandando. Sabe por quê? Porque você está parado numa situação que não é pra você. Não é pra você. Você está fazendo o que aí ainda? Bora porque você é muito melhor do que isso. Você tem uma jornada aqui na vida. E você não esmorece. Então, por que você está com dúvida de se jogar? Por que você está com dúvida de se jogar? Aqui eu já mandei pra você a mensagem aqui falando pra você. Que é pra você mudar o barco aí. Mudar o rumo do teu barco. E é pra você tomar cuidado com o teu mental. Pra você não permitir que ele de alguma forma te auto-sabote. Para, aliás, para de se sabotar. A carta do caixão, estou falando. Um ciclo que se encerra. A carta das nuvens. E vocês nem vão ver a carta da cruz. Existe realmente um ciclo que se encerra sim. Que vocês não estão enxergando. Ou que de repente vocês não querem enxergar. E que existe a necessidade de ter a coragem. Porque depois disso vocês terão o que? Uma vitória na vida de vocês. É o novo ciclo que precisa ser iniciado. Né? A carta da vitória. É como se dissesse. Olha, eu estou encerrando esse ciclo. Eu estou te trazendo coisas aqui. Para fazer com que você desperte. E você consiga enxergar uma luz no fim do túnel. Porque lá do outro lado tem vitória para você sim. Para que você tenha clareza. Da vitória que você tem na tua vida. A carta da chave. Das suas conquistas. A carta da raposa. A carta da mulher. Tem alguém aí que circule a vocês. Tentando saber da vida de vocês. Tentando entender como é que vocês estão. Como é que vocês vão fazer para sair de uma situação. Como é que a Capricorniana vai trazer. Vai solucionar esse problema. O que mais? O urso. A montanha. As flores. Eu não estou falando, gente. Aqui está muito atrelado à coragem. Muito atrelado à coragem. Aqui realmente tem um encerramento de ciclo. Que vocês não estão enxergando. Mas que vai haver. Vai haver porque no outro lado lá vocês têm vitória. Vocês têm conquistas. Tá? Cuidado com pessoas. Que ficam rodeando vocês. Porque essas pessoas estão mais aqui para ela querer saber o momento de atacar. Então é como se o Capricorniano e a Capricorniana está se levantando. Opa, vou lá. Agora está na hora de eu atacar. Prestem atenção com relação a isso. Prestem atenção. E é uma mulher. Pode ser um homem. Pode. Mas aqui tem uma mulher. E eu diria que alguma coisa com relação à inveja. Alguém fica aqui só te circulando. Só te sondando. Se não está sondando tua casa, fica sondando você. Fica fazendo perguntas para você. Sobre a sua vida. Prestem atenção. Tem uma mulher e um homem aqui. A carta do urso com a carta das montanhas. Que é um obstáculo aí. Tá? É um obstáculo. Por quê? Porque acredita que vocês é dele ou dela. E não está querendo deixar vocês enxergar. Gente, eu não sei que situação que vocês estão. Mas tem uma situação aqui. De pessoas que... Tem pessoas aqui que não querem... Como que eu vou explicar? Lembra que eu falei do negócio aqui do aprisionamento? É como se ficassem falando as coisas para vocês no intuito de manter vocês parados no mesmo lugar para que vocês não enxerguem o lado. O outro lado. Porque sabe que vocês... Quando vocês despertarem, vocês vão ver a alegria. Vocês vão ver a felicidade. A beleza. Vocês vão ver que essa situação não era da forma que a pessoa pintava. Por isso que fala de coragem. Mesmo que vocês não estejam vendo, tenha coragem para passar pelos obstáculos. A carta da raposa. Aqui a carta da raposa. A gente entraria com coragem com relação a vocês. Observe. Observe as coisas. Tem gente aqui que está esperando você encontrar a solução para algo que te machuca. A carta do urso. Alguém quer te manter preso e presa dentro dessa gaiola para que você não encerre um ciclo. Porque sabe que você vai encontrar a chave para abrir essa gaiola para sair disso. Você está entendendo? Aqui tem um mentor. Mostrando para vocês que dentro dessa situação que você está passando, a alegria está logo ali. Observem isso. Observem isso. Aqui é mostrando que vocês não estão sozinhos. essa mulher entraria como uma mentora. Ou é alguém que te auxilia. Vem auxílio a você a passar por uma situação. E vai te trazer muita alegria. Um presente. Vocês recebem um presente dessa mulher. Gente, me vem uma coisa aqui assim agora de vocês receberem um presente dessa mulher. E esse presente é o indicativo para mostrar para vocês que do outro lado da montanha tem mais alegria, tem mais beleza, tem mais felicidade. É como se fosse uma forma de libertar vocês. Adapte ao momento de vocês, que às vezes eu posso estar falando nada com nada. Mas tem alguma coisa que é assim. Vocês recebendo algum tipo de presente. Essa pessoa está querendo mostrar para vocês que a vida que vocês estão e a vida que espera vocês é melhor do que a vida que vocês estão. Adapte ao momento de vocês. A mensagem está vindo. Eu não sei se estou conseguindo ser clara aqui para vocês. Porque eu estou vendo a imagem de alguém entregando alguma coisa para vocês, capricornianos e capricornianas, independente do que seja. Mas o que eu entendo aqui é como se fosse um sinal. Vocês recebem um sinal através de uma pessoa e essa pessoa mostrando para vocês que onde vocês estão e o lugar para onde vocês têm a capacidade de ir é mil vezes melhor, é mil vezes mais bonito, é mil vezes mais alegre. Adapte ao momento de vocês, está certo? Mas para mim tem isso aqui. Isso para mim vai acontecer. com relação a vocês. Cartas, conselhos com o oráculo do Oxo. Mas tem alguém que é uma forma de libertar vocês de algum tipo de aprisionamento que vocês se encontram. porque a energia aqui está dizendo que você vai sair vitorioso e vitoriosa. É um novo início. é um novo início. Adapte ao momento de vocês. O título do vídeo vai até ser esse aí. Um presente que é entregue como forma de sinal. porque foi o que me marcou muito aqui essa situação. Olha isso. Olha isso. A roda da fortuna, a carta da mudança, a carta da compreensão. Quando eu entendo que eu não estou presa nessa gaiola que eu posso voar ali a qualquer momento e as possibilidades. Eu tenho certeza que tem alguém que vai mostrar para vocês uma visão diferente. Aqui tem uma águia na carta das possibilidades. Como conselho, aqui é dizendo que vocês não estão presos dentro dessa gaiola. Que vocês podem mudar na vida de vocês no momento que vocês decidirem que vocês querem mudar. Vocês precisam enxergar a situação de outros ângulos. Olhe de outro ângulo. Tem alguma coisa que vocês precisam ver? Precisam captar. Independente da situação que você esteja. É relacionamento? É estando dentro da casa dos familiares? É dentro de um trabalho? Tem aqui. Tem que enxergar novas possibilidades. Tem que olhar igual a águia. Olhar por cima. Existem outros caminhos. E talvez precisem compreender isso. Enfim. Adapte ao momento de vocês. Tá certo? Minha gente, essa leitura que eu tenho para vocês. Signo de Capricórnio. Eu espero de alguma forma ter agregado valor. Fiquem com Deus e até a próxima leitura. Beijo.